Gripe ou resfriado? Qual é a diferença? Bom, primeiro que quando nós falamos de resfriado, além de nós falarmos de vírus diferentes, nós estamos falando de sintomas diferentes. O resfriado, ele passa a ter manifestações como nariz entupido, um pouquinho de dor de garganta, e se tiver, a febre é muito baixa. Então, eu não me comprometo no meu estado geral, eu vou trabalhar, eu vou para a faculdade, eu faço as minhas tarefas de casa sem problema algum. Porém, quando eu estiver falando de gripe, eu estou dizendo que esses sintomas são muito mais intensos e não só sintomas que a gente chama respiratórios. Então, eu tenho dor no corpo, eu tenho dor nas juntas, eu tenho um cansaço intenso, eu tenho tosse, uma tosse que pode ser seca, ou até um pouquinho de catarro, a febre é mais alta. E eu falo assim, puxa vida, eu não consigo me levantar da cama. Hoje eu não vou para casa, eu vou ficar em casa. Pois é, porque normalmente a gente está no trabalho e alguém diz, ah, eu estou tão gripado. Então, essa pessoa provavelmente não está gripada, ela está resfriada. Sem dúvida nenhuma. Porque o indivíduo que tem gripe, ele tem uns sintomas muito mais intensos que comprometem a sua atividade do dia a dia. A gripe derruba mesmo, né? Derruba mesmo. A gente preparou aqui um quadro para ajudar a diferenciar a gripe resfriada. Aí você vai me ajudando, doutor. Vamos lá. Vamos lá. Gripe, então, é causada por um vírus específico, que é a influenza, não é isso? Na verdade, quando a gente fala de gripe, a gente tem o influenza A e B. Nós temos os para-influenzas, que também são outros vírus que são causadores de gripe. Mas os que têm muito mais importância, do ponto de vista que nós chamamos epidemiológico, dessas transições muito mais maiores, em massa, acabam sendo o influenza A e o influenza B. E aí, de vez em quando, aparecem esses diferentões que fica todo mundo assustado, porque vai todo mundo morrer. É gripe do frango? Pois é, mas na verdade, o que acontece? Dentro dessas gripes A, ou dos influenzas A e B, nós temos as modificações, os códigos. Então, a gente tem H3N2, H1N1 e assim vai. Então, baseado no tipo, na estrutura daquele vírus. E, de toda forma, é um vírus influenza que é e deve ser contemplado na vacina, e depois a gente conversa sobre isso. Mas, especialmente, e é o que difere, por exemplo, quando a gente vê o resfriado, a gente vê vírus como o rinovírus, o adenovírus, é um outro vírus também causador de resfriado. Mas, como disse, são sintomas muito mais leves, mostrando que eu tenho só nariz entupido, o mal-estar é muito leve no resfriado. Tanto é que a gente sai de casa, vai trabalhar, vai realizar suas tarefas no dia a dia. Diferente quando nós vamos falar da gripe, que os sintomas são mais intensos, e o pior, eu posso ter complicações. E é essas complicações que acabam sendo muito mais severas. Deixa eu só entender aqui o passo a passo, porque essa informação da duração ajuda a tirar essa dúvida de gripe ou resfriado. Então, o resfriado aqui a gente colocou uma referência de dois a quatro dias e a gripe cerca de uma semana. Se passou rapidinho, não era gripe, posso ter certeza ou não? Na verdade, a gente vai dizer isso muito mais relacionado a sintomas, a intensidade desses sintomas, do que a duração. Porque eu posso muito bem ter um resfriadinho de dois, três dias, assim como eu posso ter manifestações muito mais intensas que não complicaram, por exemplo, como pneumonia, e que podem também ter uma duração curta. Então, é a intensidade de sintomas que me faz remeter a eu imaginar que isso seja uma gripe. Melhor referência é essa. Não tem dúvida. É ficar derrubado a gripe e não ficar tão derrubado a resfriado. Dor muscular aparece nos dois casos, ficar com o corpo doído. Não. Não? Porque o que acontece? O vírus, adenovírus, rinovírus, são muito mais sintomas locais. Então, ele não vai passear pelo sangue na corrente sanguínea, dando esses sintomas sistêmicos diferentes do que vai acontecer no caso da gripe, em que esse vírus cai no sangue e à medida que ele cai no sangue, ele vai passear, então pega músculo. Então, eu tenho dor muscular porque ele leva a inflamação no músculo, a miosite que nós chamamos. Ele dá dor articular porque eu também tenho comprometimento articular. Então, esse comprometimento da gripe, ele é muito maior. Agora, só para você ter uma ideia, quando ele vai passear, ele vai para o pulmão. E lá ele também promove uma inflamação, só que por se tratar de um agente infeccioso, que é um vírus, uma infecção. É uma pneumonia. Então, antes ainda da pneumonia, as pessoas têm cansaço para respirar, uma respiração mais curta, uma tosse seca, diferente da pneumonia, que vai ter uma tosse com catarro. Então, o resfriado acontece mais aqui mesmo. Exatamente. Nariz, garganta. Ele é muito mais localizado. Dor de garganta dá para os dois, né? Dos dois. Dessa a gente não escapa. Bom, os outros sintomas, assim, no geral, a roquidão e o mal-estar aparecem ali na categoria resfriado, enquanto irritação nos olhos, nos ouvidos, aparecem na gripe. Então, esse é um sintoma que é bastante fácil de identificar, a roquidão. Se eu estou roca, eu posso ficar tranquilo que o pior não é, ou não? Porque como essa secreção, ela escorre pelo nariz, lá para a garganta, e aí ela desce e pega aqui embaixo as cordas vocais, a laringe. A roquidão já é a laringite, que é a complicação. Mas, por exemplo, eu posso ter um resfriado que complique com uma sinusite e essa secreção escorra com mais intensidade. E eu acordo de manhã, nossa, tem um pouquinho de secreção aqui parada. E aí eu acordo roco logo num primeiro momento e que essa roquidão tende a melhorar ao longo do dia. Eventualmente, se ela se perpetuar ao longo do dia, eu defino isso também como uma laringite, que é uma inflamação na laringe, onde eu tenho as cordas vocais. Por isso a roquidão. Tem muitos detalhes aí nisso. Não é tão fácil de saber o que é o que. Vai ter que acabar procurando um posto de saúde mesmo, né? Não tenho dúvida. É muito importante que as pessoas não façam nenhuma automedicação. É muito comum que as pessoas posterguem a procura para um serviço médico e falam, ah, bobagem, é um resfriadinho. Não precisa se preocupar. E aí acaba sendo preocupante, especialmente em alguns grupos, que são aquelas pessoas, os idosos, pessoas que já têm doença no pulmão, pessoas que já têm um problema no coração, diabéticos, pacientes com câncer, mulheres grávidas. Postergar significa avançar na condição clínica, ou seja, os sintomas tornam-se muito mais intensos, podendo colocar em risco de vida aquela pessoa. Agora, Nath, tem uma questão, o doutor falou aí da vacinação para prevenir a gripe. Tem muita gente que evita tomar vacina porque diz, ah, mas sempre que eu me vacino, eu acabo ficando resfriado. Ah, a gente vai falar de vacinação bastante. Isso é muito importante. Preparamos todo um bloco para falar de vacinação. Vou fazer suspense com vacinação, Nath. Já, já. Vou te deixar assim com vontade. Vamos primeiro para as ruas responder o que as pessoas perguntaram para o senhor. Doutor, pode ser? Vamos lá. Eu queria saber se a vitamina C é a única forma de prevenir a gripe? Bom, temos aqui uma nutria que também pode contribuir com essa conversa, né? Porque é isso a sua avó te falava. Com certeza, todos os dias. Vitamina C é quando acorda, toma café da manhã, a vitamina C. E daí, Edvane, se eu me encher de laranja e de limão, vai dar certo? Então, não só a vitamina C, ela vai ter esse efeito para prevenção da gripe. Mas uma coisa que eu sempre coloco, a base da proteína. A proteína é responsável por não perder o catabolismo muscular, para melhorar o sistema imunológico. E é natural, no inverno, a gente acabar não consumindo tantos alimentos mais proteicos. E isso já cai também no sistema imunológico. Fora isso, tem outros alimentos. Então, tem as crucíferas, alho, cebola, entre outros, né? Tem suplemento de glutamina, lactobacilos, própolis, geleia real. Tem tanta coisa que vai acabar contribuindo para melhorar o sistema imunológico e acabar não pegando a gripe. E sabe qual é a boa notícia? A gente preparou uma mesa linda, com tudo de certo, para você orientar suas compras e suas decisões aí do que colocar na mesa da família. Daqui a pouco a gente vai...